Ninho C10 Por isso você nega amor Por isso você nega amor Só não me confunda com essas filha da puta que cê se entregou e só te usou Por isso você nega amor Por isso você nega amor Só não me confunda com essas filha da puta que cê se entregou e só te usou Investe na minha, tô apaixonada Esquece o passado, não me julgue assim Junta todos desses todos, não dá um de mim Pode juntar todas que não dá um terço da nega aqui, viu? Investe na minha, tô apaixonada Esquece o passado, não me julgue assim Junta todos desses todos, não dá um de mim Junta todos desses todos, não dá um de mim Por isso você nega amor Por isso você nega amor Só não me confunda com essas filha da puta que cê se entregou e só te usou Por isso você nega amor Por isso você nega amor Por isso você nega amor Só não me confunda com essas filha da puta que cê se entregou e só te usou Mas bebê, ó Investe na minha, tô apaixonada Esquece o passado, não me julgue assim Junta todos desses todos, não dá um de mim Pode juntar todas que não dá um terço da nega aqui, viu? Investe na minha, tô apaixonada Esquece o passado, não me julgue assim Junta todos desses todos, não dá um de mim Junta todos desses todos, não dá um de mim Por isso você nega amor Por isso você nega amor Só não me confunda com essas filha da puta que cê se entregou e só te usou O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô ouvindo aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra G no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então Fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Turminha de conchinha Até fazem umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Turminha de conchinha Até fazem umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô ouvindo aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra G no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então Fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Turminha de conchinha Até fazem umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Turminha de conchinha Até fazem umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Eu aposto um beijo Eu fui incompreensível Até chamei de drama Os seus traumas Desculpa meu ciúme excesso E as vergonhas que te fiz passar No meio do povo Todas as vezes que eu te pisei com meu ego O que doeu em você Pode ter certeza que tá doendo em mim o dobro Mesmo sabendo que eu estava bloqueada Digitei essas palavras de perdão Como eu te amo Do nada a mensagem visualizada E gelei quando eu vi um digitando E recebi um Oi Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem De qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei em touro desse chip essa semana Ai 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 Mesmo sabendo que eu estava bloqueada Digitei essas palavras de perdão Como eu te amo Do nada a mensagem visualizada E gelei quando eu vi um digitando E recebi um Oi Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem De qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei em touro desse chip essa semana Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem De qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei em touro desse chip essa semana Ai 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 Direito no desistir dessa semana Amine, a imperatriz da seresta Só Deus sabe o que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me livrar dessa saudade Se vou tarde, eu vou ter que engolir, sei, com essa decepção Te ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um escasal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando É foda saber que a gente é só um escasal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Em nome de Bracete Produções E GSJ Rec Só Deus sabe o que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, vai doer, vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me livrar dessa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir, sei, com essa decepção Te ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um escasal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando É foda saber que a gente é só um escasal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Se liga nessa sofrência com a Imperatriz Alô, garçom! Este meu costa! Eu dentro do meu carro Indo pro trabalho Dando play no áudio Que ela me mandou na madrugada Quando ela tava Beba desbocada Sem filtro nenhum Nas suas palavras Fechei o vidro e enxuguei as lágrimas E o sinal abria Fechada Eu engasguei do choro Na marcha Ao som de buzir Se nada Se nada Do nada A ficha caiu Que ela me traiu Se distraiu Mandou um áudio equivocada E dormiu E o sinal E o sinal Abria E o sinal abria Fechada Eu engasguei do choro Na marcha Ao som de buzir Se nada Do nada A ficha caiu E ela me traiu Se distraiu Mandou um áudio equivocada E dormiu E aí, bora beber Em nome de Bracite Produções E GSJ Rec Dentro do meu carro Indo pro trabalho Dando play no áudio Ela me mandou na madrugada Quando ela tava Beba desbocada Sem filtro nenhum Nas suas palavras Fechei o vidro E enxuguei as lágrimas E o sinal Abria Fechada Eu engasguei Do choro Na marcha Ao som de buzir Se nada Do nada A ficha caiu Que ela me traiu Se distraiu Mandou um áudio equivocada E dormiu E o sinal Abria Fechada Eu engasguei Do choro Na marcha Ao som de buzir Se nada Se nada Do nada A ficha caiu Que ela me traiu Se distraiu Mandou um áudio equivocada E dormiu Aline A imperatriz da seresta Para Para De mentir pra você Seu amor por mim Não é segredo Nem adianta disfarçar Isso não vai mudar Para Sei que ainda morre de ciúmes Tá sofrendo só quem não assume Insiste em se enganar Insiste em se enganar Os seus olhos Entregam Mesmo sem você querer E ainda Insisto E vivo dentro de você Você mente Quando diz que está em off E não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade Deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Você pode até mentir, bebê Mas eu sei que você me ama Vem sofrer com a imperatriz Para De mentir pra você Seu amor por mim Não é segredo Nem adianta disfarçar Isso não vai mudar Para Sei que ainda morre de ciúmes Tá sofrendo só quem não assume Insiste em se enganar Os seus olhos Entregam Mesmo sem você querer E ainda Insisto E vivo dentro de você Você mente Quando diz que está em off E não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade Deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Você mente Quando diz que está em off E não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade Deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Eu sei que posso te perder De vez Pouco medo Mas criei coragem Vim aqui Te perguntar Não preciso Mas do seu talvez Quero ouvir Toda a verdade Nem que seja Pra me machucar Só me responda Quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então me escute Agora Então me escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus E oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar E um coração Que chora O meu corpo Te procura E o meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Dizem tudo o que foi bom E eu te peço E um coração Que implora Te prometo Que te faço Meu eterno amor Agora Eu sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço adeus E oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar E um coração Que estoura O meu corpo Te procura E o meu desejo Que é você Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora Dizem tudo o que foi bom E eu te peço E um coração Que implora Te prometo Que te faço Meu eterno amor Agora Aline A imperatriz Da seresta Bora tomar uma Na mesa de bar Pra esses homens safados Aprender A dar valor A mulher de verdade Oh coração Pra que fui prestar Se eu me só gosta De mulher que não presta Mulher safada Pra você E acerta Não merece um chifre Vem nessa testa Pra que eu fui amar Me entregar a esse amor Vagabundo Eu era tua E tu de todo mundo Sai pra lá Com esse seu beijo sujo Pra que prometer o céu Depois me jogar no chão Depois me jogar no chão Pra que prometer o amor Se era só ilusão Seu mentiroso Cachorro sem coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Seu mentiroso Cachorro sem coração Tu nunca me amou Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Pra que fui prestar Se alguém só gosta De mulher que não presta Mulher safada Pra você E acerta Tu merece um chifre Vem nessa testa Pra que eu fui amar Me entregar a esse amor Vagabundo Eu era tua E tu de todo mundo Sai pra lá Com esse seu beijo sujo Pra que prometer o céu Depois me jogar no chão Pra que prometer o amor Se era só ilusão Seu mentiroso Cachorro sem coração Tudo que me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Seu mentiroso Cachorro sem coração Tudo que me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Ali libera atriz A dama da seresta Troféu de mulher safada É tapa na cara Se liga só Chega de papo É tanta conversa fiada É tanta luz Pensando que sou otária Me faço de boba Só pra ver suas bancadas Estás me traindo Vem ao lado da minha casa Já vou te avisando Se eu pegar vai ser pior Não mexo distância Minha ideia é uma só Eu dou um boi Pra não entrar em uma briga Mas eu dou dez Pra acabar com essa rapariga Agora tu já tá ligado Já tá avisado Que se eu pegar Tu vai ver no que dá Se eu pegar ela Arranco os cabelos dela É tapa na cara O troféu de mulher safada Pra ela aprender A não mexer comigo casado Aprende a ser homem Seu moleque Seu otário Se eu pegar ela Arranco os cabelos dela É tapa na cara O troféu de mulher safada Pra ela aprender A não mexer comigo casado Aprende a ser homem Seu moleque Seu otário Troféu de mulher safado Troféu de mulher cadela É tapa na cara dela É pra tocar no paredão Vem com a Lina Imperatriz Chega de papo É tanta conversa fiada É tanta luz Pensando que sou otária Me faço de boba Só pra ver suas bancadas Estás me traindo Bem ao lado da minha casa Já vou te avisando Se eu pegar vai ser pior Não mexo distância Minha ideia é uma só Eu dou um poe pra não entrar em uma briga Mas eu dou dez pra acabar com essa rapariga Agora tu já tá ligado Já tá avisado Que se eu pegar tu vai ver no que dá Se eu pegar ela Arranco os cabelos dela É tapa na cara O troféu de mulher safada Pra ela aprender A não mexer comigo casado Aprende a ser homem Seu moleque Seu otário Se eu pegar ela Arranco os cabelos dela É tapa na cara O troféu de mulher safada Pra ela aprender A não mexer comigo casado Aprende a ser homem Seu moleque Seu otário Se eu pegar ela Arranco os cabelos dela É tapa na cara O troféu de mulher safada Pra ela aprender A não mexer comigo casado Aprende a ser homem Seu moleque Seu otário Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela Retapa na cara, o troféu de mulher safada Pra ela aprender a não mexer comigo, casado Aprende a ser homem, seu moleque, seu otário Aline, a imperatriz da seresta Oh meu Nordeste, em nome de Bracete Produções, IGSJ Rec Da manga rosa, quero gosto e o sul Belão maduro, sapo tijuá Da buticaba, tem um olhar nótulo Vejo o travoso de Ubucajá Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de Uruçu Linda morena, fruta diva extemporânea Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta diva extemporânea Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena tropicana, a cerveja acabou Morena tropicana, a cerveja acabou Eu já tô E aí, ó, ó, ó Já tomou a email hoje? Eu já tô tomando a minha E aí, bora beber Tá manga rosa, quero gosto e o sul Belão maduro, sapo tijuá Tabuticaba, teu olhar noturno Vejo o traboso de um bucajá É lima, cia, raicar e de caju Saliva, doce, doce mel, mel de Uruçu Linda morena, fruta diva extemporânea Caldo de canacayana, vem me desfrutar Linda morena, fruta diva extemporânea Caldo de canacayana, vem me desfrutar Morena, fruta diva extemporânea, a cerveja acabou Morena, fruta diva extemporânea, a cerveja acabou Ai, ai, ô, ô Ai, bebê, Aline Pestris, chama Mandou-se um caminhão chegando do Maranhão com um gado Samba não, pouco quebrou, hoje nós botar pregado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro O cheiro foi na praça e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando bem coladinho Nós engolindo o cano e tira gosto com o toicinho A rana cidade é bom, praia pragoa de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada A rana cidade é bom, praia pragoa de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Eita, que vaquejada curtindo a Nina Imperatriz E tomando uma Bora, meus vaqueiros Olha Traz o caminhão chegando do Maranhão com um gado Samba não, pouco quebrou, hoje nós botar pregado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Que cheiro dói na praça e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando bem coladinho Nós engolindo o cano e tira gosto com o toicinho A rana cidade é bom, praia pragoa de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Do vaquejada é vaquejada A rana cidade é bom, praia pragoa de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Ah, mas pra você tomar uma com a Imperatriz Você vai ter que rebolar só um pouquinho Oi Aline, a Imperatriz da Seresta Garoto, o que é que eu faço pra ganhar seu coração? Me diz o que é que eu faço, vou até lanter sabão Sai fora, garoto, nem pensar você não faço Namorar contigo é coisa que eu não faço Pra você mudar minha cabeça Você vai ter que rebolar, rebolar, rebolar Garota, corta essa, rebolar não fica bem Se eu lhe der um beijo, vai me chama de meu bem Carinha, eu tô fora, é melhor se segurar Você não faz meu tipo, não insista que não dá Pra você me dar um beijo Ah, você vai ter que rebolar, rebolar, rebolar Te dou a minha vida, faço tudo, piso fundo Enfrento um Mike, dá-se um novo Lachanê de Mundo E esse jogo duro não vai te levar a nada Entre eu e a Anitta, eu sou mais um nessa parada Ah, 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 vai ter que rebolar 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 Garoto atrevido, tô achando que é meu tipo É teu cara de pau, é bobalhão, mas é bonito Eu tô apaixonado e topo o que der e vier Contigo com dois tigos, quanto tigos que quiser Pra alguém nos separar é ruim, hein? Vai ter que rebolar, rebolar, rebolar Aí também amei, você é um cara decidido Já sabe o que quer, fez tudo pra ficar comigo Não sei o que eu vi nesse gênio de besteira E eu pirei de vez, esse maluco deu bobeira Pra você mudar minha cabeça, cê vai ter que rebolar, rebolar, rebolar Te dou a minha vida, faço tudo, piso fundo Enfrento o Mike Dachon, dou bolacha Nedimundo E esse jogo duro não vai te levar a nada Entre eu e a vida, eu sou mais eu nessa parada Ah, ah, vai ter que rebolar Ah, ah, vai ter que rebolar Ah, ah, vai ter que rebolar Ah, 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 vai ter que rebolar Aline, a imperatriz da seresta Nem liga se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pra sua veloura Se a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha ombra Ah, 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 ah E foda-se a insônia Ah, 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 ah Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza essa porra toda De mim cê pode esperar tudo Menos isso que cê tá pensando agora E o resumo é muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do destrazer da aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprendi cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida sólida É quebrar as estatísticas Deixa o mundo girar Já pensou seu farance naqueles dias de chuva Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar A vida abendrontava mais do que a viela escura Mas que provoca loucura É só mais uma dadiva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro e loucura Se a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha ombra E foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha Que vive e realiza E o elev nível do imprevisível Desculpe minha ombra Me alombra Foda-se a insônia Que sonha Pois quem dorme e sonha Que vive e realiza E quem manda nessa porra toda É a Nini Ferrazis, bebê Já pensou se eu farasse naqueles dias de chuva Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar A vida bem drogava mais do que a viela escura Mas me provoca loucura É só mais uma dadiva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui para as quatro e loucura Se a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha ombra E foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha Que vive e realiza E o elev nível do imprevisível Desculpe minha ombra Me alombra Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha Que vive e realiza E quem manda nessa porra toda É a Nini Ferrazis, bebê